Então, como eu estava te falando, vai ficando cada vez mais claro que o movimento é cíclico mesmo, ele é um movimento transgeracional, cultural, secular, multissecular. São pessoas imaturas que se encontram num momento imaturo, iniciam uma relação imatura e trazem ao mundo, de forma imatura, crianças para as quais vão transferir a sua imaturidade, que vão se tornar crianças extremamente imaturas, lesadas mesmo psicologicamente, que vão endurecendo o ego, a personalidade. É uma transferência de sistemas de crenças, e quando eu digo crença, eu vou muito mais do que a gente tem, por essa palavra que você se prende na questão de uma religião, de um sistema de crença organizada. Não, foi a crença de tudo isso mesmo, como você estava acabando de falar, essa crença de que a mulher tem que pintar as unhas, de que a mulher tem que pintar o cabelo, de que a mulher tem que ter o brinco, que o homem tem que ser assim, que o homem tem que ser assado, que o homem tem que cortar os pelos da orelha, tem que cortar os pelos do nariz, agora tem que depilar o corpo, sei lá, e aí vai, vai passando um modismo para outro, um modismo para outro, um modismo para outro, e o padrão de funcionamento vai sendo sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo, e aí você está saindo disso, como você interagir? Não há como você interagir, o que dá para você fazer é ficar observando, simplesmente observando, vendo, escutando, porque não é a mínima possibilidade nem de você falar isso, porque essas coisas são tidas por normal, essas crenças são tidas por normal, são tidas por algo que deve ser realmente idolatrado, cultivado, passado adiante, não há a mínima possibilidade de questionamento e de percepção da rotina, da mecanicidade dessas coisas e da superficialidade extrema, e como isso realmente adultera a capacidade de percepção nossa, como faz a gente se fechar cada vez mais, como desenvolve uma estrutura que é totalmente formatada na base do medo, desde a mais territade. Pais imaturos não têm assertividade, eles educam em cima da questão do medo. Ou é 8 ou é 80, ou é muito permissivo, ou é muito repressivo. Ou permite demais ou reprime demais. Então, mas esse permissivo também é medo também. Mas é a mesma coisa, é medo do medo, é lógico. É medo, não é uma inteligência. Não, lógico que não. São os extremos da mesma coisa ali. Ou permite demais, ou porque foi muito reprimido e que agora permite, ou não quer ser incomodado e deixa fazer o que quer. Tem vários motivos, mas tudo um medo por trás. Não tem uma assertividade. É uma educação de ajustamento mesmo, de amoldamento, que cerceia mesmo a livre expressão do ser. Que cerceia a originalidade, a espontaneidade. Não tem como, em determinado momento, você não querer se rebelar. Esse impulso para se rebelar está ali, mas não foi desenvolvida a inteligência. E aí não tem inteligência no momento de se rebelar. E aí vai se rebelar também de forma não inteligente, que é o mesmo modelo que veio da cultura anterior, dos progenitores, que também um dia se rebelaram, mas também de forma não inteligente. E continua o mesmo ciclo, né? A imaturidade permanece. É, e continua dando continuidade a esse padrão, né? Essa estrutura padronizada aí, que muda algum detalhezinho ou outro, mas que na base é a mesma coisa. Na base é medo. A estrutura é a mesma coisa, é medo. É egocentrismo. Você vê assim, é um palco de disputa, né? De competição o tempo todo, né? De ter que provar alguma coisa, de... De sobressair a personalidade. É, é uma coisa muito egocêntrica. Então é esse egocentrismo e o medo. O funcionamento é esse. O egocentrismo e todas as suas ramificações. Aí vem um monte de coisa ali, junto, né? A base é isso aí. E eu vejo que do modo que a coisa continua, isso vai continuar, né? Porque quem acessa uma outra maneira de pensar, quem teve acesso a isso? Nem nós tivemos a isso. A única coisa que a gente está tendo é a capacidade de perceber essas coisas... E deter isso. Só que ainda não se manifestou uma forma completamente diferente de ser. Eu me vejo num limiar aí. Ali não tem mais como você compactuar daquilo. A cada dia, como você está menos comprometido emocionalmente com esses valores da cultura, com essas crenças, vai ficando cada vez mais claro de você perceber níveis muito mais sutis, desses condicionamentos, dessas crenças. A cada dia é fácil. E você vai se afastando cada vez mais deles. Mas ainda não há um estado de ser que é totalmente livre desse processo, desse tagarelar da mente aí. Você já, por exemplo, você já não está, pelo fato de estar observando tudo isso, você já não está tagarelando externamente. Mas esse tagarelar interno, ele ainda continua, né? Não com tanta frequência também como já foi, né? É, não. Justamente porque a observação, ela está mais presente. Ela está... O observar, né? Está tendo... Nesse observar, está tendo uma observação. É, não tem reação. Então não está tendo reação. É. Mas continua aí. Aquilo que eu vejo, a maioria, a única diferença da gente é que a gente acessou uma outra forma de ver, né? É. Mas que ainda não está isento do movimento do pensamento. Não, você ainda não saiu dele. Não está isento. Não saiu dele, hein? Esse observar te dá condição de não fazer isso também, de não continuar com essa mesma manobra aí mental, né? Você simplesmente percebe e não reage mais a isso, não faz mais isso. Mas... É estranho porque você não tem como você se relacionar, porque assim, você vê que não tem lógica você funcionar mais dentro daquele padrão ali. Mas você também desconhece um outro modo operantes. E aí não sabe como interagir. Então o que cabe é mais você ficar quieto mesmo. Só observando. Não, sim. É, sem ter a queimar. Mas você também não tem, você não tem a naturalidade. Porque você não descobriu esse outro, esse outro estado. Então assim, você não está se derramando em imaturidade, com reações imaturas. Mas você também não está tendo o frescor do movimento. É. Você não está tendo uma originalidade, uma autenticidade. Você simplesmente está, vamos colocar assim, num estado de stand-by. Você ainda não tem uma percepção que te liberta. Em que há um movimento que é livre mesmo, que é criativo. Que é participativo. Realmente, sem qualquer tipo de controle, sem qualquer tipo de precaução. É. Você não fica solto. E você percebe que no modo anterior, as pessoas também não estão soltas, né? Porque você vê que... Estão se esforçando. Para se soltar, você precisa de algum objeto sensorial. Você precisa de um químico. Seja o químico do açúcar, seja o químico do álcool. Você precisa... Do sal. Ou o químico da gordura, do sal. Você precisa de algum químico que dê uma distensionada nas células cerebrais, né? Para você poder circular um pouco melhor nas ambientações. Mas você já percebeu que isso não é mais funcional. Então você não vai nem fazer uso disso. Você não faz uso disso. E você fica assim, se questionando. O que é que pode realmente apresentar um outro estado de ser? Porque você nem sabe o que é esse outro estado de ser. Mas você sente que tem que ter um outro estado de ser, porque você não está vendo originalidade na sua ação. Você vê que aquele modo anterior não tem originalidade nenhuma. Você já vivenciou aquilo, já sabe que é falso. Mas você também percebe que aqui e agora não há essa originalidade. Não há essa leveza. Já não tem também o observador ácido, que é uma outra fase, né? É uma fase... O observador ácido que te isola. Ou que te faz jogar toda aquela acidez. Você agora quer se relacionar. Veja, enquanto você está no observador ácido, você não quer se relacionar. Fica no isolamento. Certo. Mas agora você quer se relacionar. Mas você percebe que aquele modo lá, onde está a maioria funcionando, e que você já esteve lá, e que você já viu que é disfuncional, aquilo lá eu não quero. Mas eu quero me relacionar. E como se relacionar se você não descobriu esse outro estado de ser? Que é relação sem resistência, que é relação sem controle. Que é relação sem simulação. Aí fica esse ato, né? Esse ato que diz só assim, não sei. Eu sei que ali não é. Isso não é. Há uma necessidade da interação. A vida é relação. Sim. Mas você percebe que essa relação, ela é superficial, tanto do meio, como de você para o meio. Porque você também não tem o espontâneo. É, porque normalmente, quando você está se relacionando assim, com o social, com o social, né? Que abrange família e tudo. O social. Quando você está nesse social, geralmente predominam os assuntos das pessoas. Não que a gente não possa falar daquilo que diz respeito a gente também, né? O assunto que está ocorrendo, o que está ocorrendo no mundo. Mas normalmente fica em assuntos superficiais, né? Dentro daquele núcleo, dentro do contexto daquele núcleo que a gente se encontra, fica naquilo. E normalmente não tem uma troca. É sempre ali um... É um ou outro que se destaca, que fala, fala, fala e fica por isso mesmo, né? Eu vejo que nas relações, no padrão da mente coletiva, ele tem duas polaridades. Ou ele tem a polaridade da euforia infantil, ou ele tem a polaridade do fundamentalismo velhaco. Também. Fica nesses dois. No fundamentalismo velhaco, então, a coisa fica mais difícil, porque são postuladas as coisas sem a possibilidade de réplica. Sim. Enquanto que na euforia não tem o questionar. Não tem nenhum, né? É um modo operante normal. É. Que não há quase reflexão ali. Não, é mais uma brincadeira, uma coisa assim, que às vezes até é melhor assim, do que quando cai para esses assuntos, que geralmente um monopoliza a conversa, né? E fica naquilo lá, jogando fundamentalismo, né? Isso. E ali fecha. Ali fecha. Se encontrar mentes que têm afinidade nesse fundamentalismo, até pode reforçar esse fundamentalismo. Ah, sim. Mas um há... Eu nem sei o que é o não há, né? Eu sei... Isso que é muito louco, né? Eu sei que nenhum dos dois é. Você sente que não é. É. Nenhum nem o outro. Qual que seria o outro modo de ser em que há um fluir na relação? E que realmente possibilita uma relação? Relação é algo que realmente nutre, né? É. Relação é uma via de mão dupla. É onde há uma troca, uma conversa que... Todas... Ambos eu estou falando de duas pessoas, ou que todos possam participar e cada um falar alguma coisinha. Mas eu vejo que daí, quando também entra isso, entra debate, entra disputa, entra competição, entra tudo essas coisas, né? É isso dentro desse modelo. É? Estou falando assim. Nós já descartamos. Esse modelo não funciona. Nenhum nem o outro. Mas nós desconhecemos um outro modo. Nós queremos se relacionar. Mas nesse molde, esse molde não funciona. Nem com a observação ácida, nem com o fundamentalismo, nem com a euforia infantil. Não. Nada disso. Que outro estado seria? Eu desconheço. A gente nem pode falar, não pode conjecturar dele. Mas percebe que tem que manifestar um outro estado. Em que realmente tem... Tem frescor, tem leveza, tem nutrição. Tem um tocar significativo. Tem um tocar. Não um esbarrar-se. É, e eu vejo que nesses ambientes que acaba indo, assim, sempre, também, se eles também não tiverem uma mudança e uma alteração da própria consciência, de ego que seja, também vai continuando. Vai ter que, sei lá, vai ser impossível continuar. Mesmo que você tenha a percepção, como é que você vai ter? Descartar, né? É que é muito limitado, né, também, a coisa. Então, talvez porque você não tem algo diferente para apresentar. Então, como não tem nada no ambiente que realmente toque, o ambiente não se toca. É, não sei. Certo? Talvez se tivesse algo aí em você, ou em mim, que realmente tocasse, o outro se tocasse. Mas quem quer, né? Mas se... Não sabemos. Não sei. Não sabemos se... Aí que tá. Aí já é fundamentalismo colocar isso já... Não, mas não sabemos. Pelo que o próprio Ká fala, né? Não quero... Eu não sou o Ká. Eu não quero saber o Ká. Mas eu tô falando desde a experiência dele. Eu não sou o Ká, mano. O Ká não tá aqui. Tô eu e você só, na conversa. E olha que ele frequentava uma roda de gente que buscava, hein? E era difícil. Olha que esses diálogos aí tem um... Aparece cada interrogante aí que... Misericórdia. E o pessoal estudava, fuçava, buscava, né? É aquele velho estado... Velho novo estado de não sei. Só sei que não sei. Cai nisso. E também não adianta conjecturar, não adianta pensar nada. Não, só tô olhando o que é. O que é? O que é isso aí. Então, o que é no ambiente e o que é aqui? O que é? É que aqui não tem nada novo. A única coisa que tem de novo aqui é uma percepção que diz por aí eu não vou. Por aí não... Por aí não é funcional. Por aí vai ser sempre mais do mesmo. Nós vamos continuar o mesmo movimento familiar que nos adulterou. E vamos estar passando pra frente o mesmo modelo que vai adulterar as futuras gerações. Essas gerações que já estão aqui. Não faz sentido. alimentar desse jeito. Não faz sentido. E aí? Mas eu não tenho nada pra novo de apresentar. Tenho nada. Mesmo que eu levantar esse questionamento o outro olha pra mim e fala assim é, mas eu não tô vendo beleza em você. Peraí, mas não cabe, nem cabe levantar esse questionamento nesses ambientes. Eu não tô, meu. Qualquer ambiente. A vida é a relação. Mas qualquer ambiente funciona. Nós começamos o assunto com o padrão do ser humano. O padrão é o mesmo em todo lugar. Salvo um ou outro que já acordou que existe, pode ser que existe uma nova possibilidade. O resto tá funcionando tudo no mesmo padrão. Como que você vai levantar uma questão dessa nesse padrão de funcionamento que tá aí? Olha, você pode levantar. Como a gente tem levantado. E o que a gente tem percebido é que o outro não percebe nada em você que realmente deu gosto pra ele olhar não quero aprofundar isso porque eu tô sentindo que aí tem algo diferente em você. Eu te conheci funcionando dentro do sistema. Eu conheci você com sua arrogância, com a sua prepotência, com o seu fundamento. Não é conjectura. Isso é fato. Eu tô falando de vivência. Vivência. Eu já não fiz um monte de perguntas pras pessoas aí o outro olha pra mim e fala assim meu, o teu modo de vida aí não tá me apresentando frescor, não tá me apresentando liberdade, não tá me apresentando felicidade, não tá me apresentando amor. Você teve uma mudançazinha aí, mas eu não tô vendo que aí tem algo que realmente vale a pena eu correr atrás. Mas aí depois o que que o outro? Já é conjectura. Você vai falar Ah, você tem... Não sei. É conjectura. Não sei. Não é fato. Não sei. Então, não sei. É o estado de não saber algumas coisas não sabe. e tem um detalhe. A gente ainda tem que olhar ou prestar atenção nessa ansiedade aí que vem querendo um resultado. Não há uma ansiedade profunda. Há um questionário. Há uma ansiedade. Sim, todo dia é relação. E o que tá ocorrendo é que todo dia o estado em que a gente tá funcionando é um estado que cada vez mais vê de modo inteligente que não faz sentido nenhum investir nesse padrão operantes. Não em todas as atividades. É no meio profissional é no meio familiar é no meio relacional aí de grupo não faz sentido é muito imaturo é muito limitado é extremamente superficial soa muito falso mas isso é é a gente que tá vendo porque pra eles o que importa é o resultado que eles têm no final do mês e essas pessoas elas podem ser infantis e tal mas tem uma bela conta bancária uma bela casa um belo carro então pra eles o parâmetro é isso isso é o funcional dentro do modo dos operantes então a gente consegue perceber isso falso disso mas eles não pra eles é o que é e tá todo mundo correndo atrás disso de ter o sucesso e nós aparentemente nos olhos deles é fracasso quem conhece a nossa vida o modo de nós é que somos fracassados porque a gente investiu na essência naquilo que a gente acredita estamos investindo deixamos de correr atrás do ouro de tolo não, eu não acredito nisso eu sei isso eu tive uma vivência eu tive uma vivência disso e você teve uma vivência disso você sabe que existe um outro estado de ser que é de uma beleza imensurável sem dúvida certo? então não é um fator de acreditar é um fator de que a gente sabe eu me coloquei errado a gente sabe que isso é real a gente sabe que tanto que isso é tão real que deu possibilidade de você olhar e falar não, esses valores são falsos eu não quero isso isso aí não significa pagar o preço isso aí não significa nada isso aí não significa nada isso aí não significa nada isso não significa nada fica muito fácil abrir mão disso daí você olha e fala não, pera meu o que é isso perto disso? dessa beleza sem nome aí o que é isso? e aí fica difícil mesmo estar nesses contatos né não é nesses contatos fica difícil se relacionar ou viver nesses contatos padronizados que estão aí então, mas o que está aí é isso é isso é isso então, por isso que eu falei fica difícil viver qualquer movimento que você faz em qualquer direção que você faz o meio está funcionando dentro desse padrão então, isso aí e você funcionar dentro desse padrão agride o estado de consciência em que você se encontra então, isso torna emergencial levantar essa pergunta existe mesmo esse outro estado em que é possível uma relação que realmente toque que realmente faça sentir que realmente toque o outro que o outro realmente te toca também em que tem paixão mesmo não, essa superficialidade eufórica que torna-se cansativa demais desgastante é que aí também não dá pra você estar toda hora nisso é bem de vez em quando todas as situações todas todas as situações não é uma situação toda você vai pro serviço fica cansativo você vai pra relação na família fica cansativo você vai pros ambientes fica cansativo então isso que eu estou falando que fica difícil você estar direto nessas relações a não ser, por exemplo é dose quem tem que encarar o sistema e tá trabalhando no sistema mas aí ainda é uma coisa um contato mais profissional não fica tão pessoal a coisa ainda dá pra dependendo do ambiente tem ambiente que é insuportável mas os convívio pessoais que eu vejo que fica mais difícil os mais assim superficiais você fica ali vai lá entra ali tá, tchau, tchau, tchau tchau mas ele é extremamente cansativo e depressivo todo mundo fica depressivo domingo à noite que vai ter que começar de novo a mesma semana as mesmas máscaras com que máscara eu vou hoje eu tenho que passar em fulano em ciclano é a mesma história é a mesma história é a mesma história todo mundo sente isso mas quem quer pagar o preço de saber o que é mesmo de se conhecer de saber quem sou eu eu quero eu tô aqui com você vendo isso eu e você aqui como é que podemos dar esse salto como é que pode existe ou não existe ou é só isso chegamos aqui e aqui ficamos é o que eu venho te falando eu não quero saber lá eu tô falando nós aqui nós chegamos nisso o que que impede de descobrir se tem algo além desse estado porque esse estado ele você percebe que é limitado é muito limitado é pra lá de limitado pra lá é só uma neurose esclarecida a neurose em si ela não foi dissolvida a neurose é toda essa estrutura aqui né essa estrutura egóica ela permanece e aí fica né o que que é essa percepção que pode apresentar um estado real de relação vamos colocar assim porque o que a gente tá vendo é falso cada vez mais a gente quer ver que é falso nós não sabemos o que é o real mas o que é que seria o que é que tá faltando perceber que possa jogar a gente num estado de ser que é real relação acho que essa é a pergunta vai